Sejam muito bem-vindos, meus amigos dos signos gêmeos, tomara que vocês estejam bem. Eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou AVENUS no signo de gêmeos. Vamos ver o que é que chega para vocês nas próximas horas, a partir do momento que você chegou aqui nessa leitura. Desde já te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe, para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa prosperar junto. Vou deixar na tela também o meu contato para consulta particular, caso você sinta essa necessidade em seu coração. Informo que a minha agenda está aberta. Signo de gêmeos, leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Eu peço que você pegue apenas aquilo que estiver ressoando com você, o restante liberta para o universo, que pode servir para uma outra pessoa. Dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa, para verem se alcança o maior ressonância, ok? Vamos ver? Gratidão infinita ao universo. O que vem para o signo de gêmeos nas próximas horas, a partir do momento que você chegou aqui? Gratidão. Energia. Três de espadas. Tem uma situação aqui, pode ser de separação, alguém que vocês estão afastados, né? Ou então pode ser vocês se desvinculando de um local, de um trabalho. Vamos ver mais detalhes aqui, mas essa energia, três de espadas, vem falando de obstáculos, vem falando de distanciamento, talvez você esteja distanciado de alguém, né? Afastado de alguém na sua vida. Pode ter aí um quê de distância também. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Gratidão. Universo mais energias. Dez de espadas. Aparece uma finalização. Pagem de paus. Dois de espadas. Aqui é como se vocês estivessem afastados de alguém, ou distantes de alguém. Olha a energia do quatro de copas no fundo do deck. O carro. O rei de paus. É como se vocês estivessem querendo aí tomar uma nova atitude a respeito de alguém que vocês se afastaram e tiveram alguns aborrecimentos, né? Mas ao mesmo tempo que vocês sentem que querem tomar essa nova atitude, o página de paus vem falar sobre isso, né? Uma nova ação. E aqui um tanto até impulsiva, né? O página de paus é o espírito brincalhão do tarô. Então, mostra vocês aqui querendo tomar uma ação até mesmo impulsiva, mas há um conflito mental, um conflito dentro da sua mente, né? Porque aqui tem energias de aborrecimentos. Então, esse distanciamento carrega consigo aborrecimentos, decepções. Então, talvez vocês saibam que decepcionaram alguém ou alguém tenha decepcionado vocês. Aqui muito forte pra vocês, perdão, geminianos, geminianas que ficaram ainda em dúvidas. Aqui tem dúvidas no momento presente, mas eu sinto que talvez dúvidas tenham te afastado dessa pessoa, né? Geminiano aí em dúvida a respeito de uma conexão, né? Pode aqui você ter pensado bastante sobre se conectar ou não. E nessas dúvidas, né? Entre a razão e o coração, você pode ter se afastado da pessoa. Muito forte pra emocional aqui. Lógico, pode ser amizade também, mas muito forte pra o emocional. E aqui, talvez por você sentir que acabou aborrecendo essa pessoa, né? Muitas vezes você pensa em entrar em contato com ela, mas ao mesmo tempo te bate aquela dúvida que te trava dois de espadas de novo, né? Você acaba não indo pra lugar algum. Continua só pensando. Hora te dar aquela vontade de jogar tudo pro alto, né? E entrar em contato com a pessoa. Pagem de paus vem com esse que de coisas mais leves. É o espírito brincalhão do tarô, né? Então, talvez aqui, você entrando em contato com a pessoa e talvez por você ter se afastado, queira até em tom leve de brincadeira, né? Pra poder dar uma quebrada nesse clima pesado do afastamento. Perdão, gente. Vamos ver mais energias. Cinco de espadas. Energia de muita preocupação. Seis de pentáculos. Gente, tive que pegar um pedacinho de gengibre pra poder mastigar aqui que a garganta tá daquele jeito, né? Mudança de tempo aqui. Então, aqui eu vejo muita preocupação, tá? Essa energia do quatro de... do cinco de espadas. Talvez fale aí até mesmo de... Coisas que estão no oculto. Ou vocês imaginando que há algo no oculto. Talvez ainda não esteja tendo um certo... um jogo limpo dentro da relação. Talvez seja uma relação recente, onde há dúvidas, né? Ainda se... ou sobre consolidar ou não essa relação. Aqui eu vejo vocês muito preocupados. Talvez aí não tendo certeza se essa pessoa... Tá pronta pra lidar com você. Se é uma pessoa que tá sendo honesta com você. Né? Aqui, o seis de pentáculos vem falar de uma energia de troca. Então, talvez você tenha se afastado da pessoa por achar que você tá devolvendo a ela a mesma coisa que ela te dá, né? Talvez você esteja ignorando essa pessoa. Pra alguns, ressoa isso, né? Você ignorando essa pessoa porque você acha que ela age assim com você também. De outro modo, né? Você não tem certeza sobre os seus sentimentos. Não tem certeza sobre a honestidade dessa pessoa. Sobre como ela tá agindo com você. Ou até sobre você mesmo, né? Talvez você não esteja sentindo que está pronto pra se dedicar somente a essa pessoa. Eu sinto aqui uma energia de afastamento por dúvidas, né? Tem uma dúvida no momento presente, mas tem dúvidas no passado também. Eu sinto que vocês se afastaram já por causa dessas dúvidas. Alguns aborrecimentos. Talvez vocês tenham se decepcionado com essa pessoa. Vamos lá. Rainha de espadas. É a energia de vocês, mas ao mesmo tempo aqui, né? Essa energia vem falando um pouco de frieza. De vocês sendo cortantes com a pessoa, né? E talvez, como eu falei, tem uma energia aqui de troca, né? Talvez vocês estejam agindo com frieza porque vocês estão sentindo que essa pessoa também tá agindo dessa forma com vocês. Pode ser que vocês estejam lidando com outros signos de ar também. Libra ou aquário. Ou próprios gêmeos. Mas eu vejo aqui que é uma energia de troca, de reciprocidade. Talvez você não entre em contato porque você acha que essa pessoa também não... Tá te dando uma indiferença também, né? Vamos ver. Cavaleiro de pentáculos. Eu vejo vocês aqui... É... A energia do Eremita, né? No fundo do deck. Vocês pensando melhor. Vocês buscando autoconhecimento, né? Pra tirar essas dúvidas, pra sanar essas dúvidas. Não vejo vocês entrando em contato direto com essa pessoa no momento. Mas... Aqui há uma energia, sim, de vocês querendo falar com essa pessoa, querendo entrar em contato com ela. Mas... Pra sanar essas dúvidas, vocês precisam se interiorizar, né? O cavaleiro de pentáculos mostra um movimento lento, né? Talvez até mesmo dessa pessoa para com você. Mas... É algo que é sólido na sua vida. Então... Parece que tem aqui um certo joguinho, né? Dentro das dúvidas que gêmeos tá aí dentro de uma relação, uma nova relação. Há bastante dúvidas, talvez, sobre o quanto você pode estar disponível a se dedicar dentro de um relacionamento no momento presente. Ou até mesmo sobre a transparência dessa pessoa que vocês estão lidando. Há muitas dúvidas. Mas a espiritualidade mostra, sim, que é algo sólido. Que é algo que vem pra ficar na sua vida. E é algo que vem pra somar na sua vida. Mas... É uma energia de ir aos poucos, né? Ir devagar. Pra que esse... Não acabe tendo um joguinho que acabe cansando. As duas partes, né? Então... É o momento de vocês pensarem. É o momento de vocês se interiorizarem. Pra... É... Se vocês realmente decidirem, né? Livre arbítrio. Ir atrás dessa pessoa. E falar com essa pessoa. É... Que seja pra ficar, né? Que seja uma decisão mesmo tomada racionalmente, né? Mas que vocês vão pra ficar, né? Porque aqui a espiritualidade fala que é algo sólido na sua vida. E que essas dúvidas não têm muito fundamento. Ok, gêmeos? É isso que eu tenho pra você no momento presente. Espero ter te ajudado de algum modo. Desejo ótimos dias. Ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus. E até a próxima leitura. Gratidão. E até a próxima leitura.